Olá, bem-vindos! Espero que tenham tido uma ótima semana e que estejam prontos para mais um vídeo. Cá estamos para mais uma conversa semanal. Esta semana trago-vos um assunto que tem sido debatido há longuianos, algo que já existia quando eu comecei a minha carreira, mas que eu tenho visto que se tem vindo a intensificar ao longo dos anos e que neste momento atingiu um ponto que está realmente a tirar muito à nossa profissão e ao crédito da nossa profissão. Falo na desvalorização maciça do trabalho do tradutor. Isto traduz-se não só em preços bastante baixos, como também na própria forma como os tradutores são tratados e da forma como são referidos. E falo nas agências de tradução e isto tem sido uma coisa que eu vi um colega comentar há uns anos e eu penso que tenha sido quando tudo isto começou a aparecer, mas que agora se tornou um pouco mais geral e embora felizmente não sejam todas as agências de tradução que façam isto, pelo menos esta não é a minha experiência, mas noto que algumas realmente o fazem e que é algo que na minha opinião está errado e tem que ser corrigido porque vai levar a uma perceção errada da profissão e uma perceção errada do trabalho e da importância do nosso trabalho. Eu falo na simplificação do trabalho do tradutor que algumas agências querem perpetuar com o facto de chamarem, portanto, ou referirem-se aos tradutores como vendors, que é o termo em inglês para vendedor, ou supplier, fornecedor. Portanto, eu penso que, como podem ver, isto até num ponto de vista linguístico não estaria 100% correto, uma vez que nós não vendemos nenhum produto, nós não criamos nenhum produto, nós não temos nenhum produto, nós somos prestadores de serviços, o nosso trabalho é um serviço e daí que tratarem-nos como vendedores ou chamarem-nos vendedores ou fornecedores estará, na minha opinião, incorreto, mas eu penso que isto não é só e o mal não está apenas no uso incorreto de uma palavra, mas na conotação e no peso que esta palavra tem. Obviamente que as pessoas que, os vendedores, são também profissionais qualificados para fazer os seus trabalhos e que são trabalhos bastante complicados. Eu penso que uma pessoa que tenha que vender determinado produto tem um trabalho de dificuldade porque muitas das vezes tem que tentar entrar em contato com os clientes e tentar... E isso é muito complicado. Portanto, não estou de forma alguma a desvalorizar o trabalho de um vendedor. Contudo, o trabalho do vendedor não é o mesmo trabalho do tradutor. Temos profissões diferentes, temos trabalhos diferentes e a forma como fazemos o nosso trabalho é completamente diferente. Eu não contacto clientes. Olha, tenho aqui uma tradução para si. Não está interessado nesta tradução? Porque, obviamente, não faz sentido. Eu não tenho nenhum produto. Eu não tenho nenhum produto. Da mesma forma que um vendedor também não contacto os seus clientes a perguntar se têm algum programazinho que queira que eles vendam ou qualquer coisa. Pronto, algo estepa-fúrte desta natureza. Portanto, obviamente, aqui estou um pouco a ironizar o conceito, mas eu penso que com esta ironia é um pouco mais fácil de perceber que realmente isto não faz sentido. Nós não vendemos nada. Nós prestamos um serviço. E o nosso serviço tem que ser qualificado. O nosso serviço é qualificado, tem que ser valorizado. Porque o nosso trabalho é bastante complexo. Isto vem de encontro a um outro conceito, a uma outra ideia que é genericamente aceito por muita gente, que é de que o nosso trabalho é muito simples. Não é. O nosso trabalho é complexo. Bastante complexo, bastante complicado. Muitas pessoas pensam que apenas saber duas línguas está garantido como tradutor. Pode começar a trabalhar como tradutor. E isso não é verdade. Podemos ser realmente bilíngues e ter um nível linguístico em mais do que uma língua excepcional e, mesmo assim, não estarmos qualificados para sermos tradutores. Porque para ser um tradutor há que tomar muitos fatores em conta, como as culturas, os países nos quais as línguas com que trabalhamos são faladas, para que depois possamos saber, afinal, como vamos traduzir. E se somos capazes de traduzir. Porque, e eu já mencionei isto várias vezes em outros contextos, mesmo que determinados países falem a mesma língua, essa pode diferir e, muitas vezes, haver ali certas palavras que não são sequer reconhecidas. São num país e não são no outro e vice-versa. E criam ali ambiguidades e criam ali problemas. Portanto, e nós, como tradutores, temos que saber isso. Temos que ser capazes de analisar o texto que nos é vado para traduzir, perguntar ao cliente qual a variante da língua em que pretende que o texto seja traduzido e, a partir daí, elaborar o nosso orçamento e fazer o nosso trabalho de acordo com as nossas capacidades profissionais. Portanto, isto é um trabalho complexo. Muitas vezes requer pesquisa. E é um trabalho que é muito complexo, mas que é muito enriquecedor, uma vez que aprendemos muito ao longo da nossa carreira. E é um trabalho que eu considero maravilhoso. Adoro o meu trabalho. Contudo, gostaria que o valorizassem mais e gostaria que as pessoas percebessem um pouco o que é que envolve ser tradutor. Porque, às vezes, acho que há aqui um pequeno desfazamento entre a forma como as pessoas assimilam ou veem o trabalho de um tradutor com a realidade que é o trabalho de um tradutor. Outra coisa que também pode realmente ter ajudado nesta desvalorização é a presença das ferramentas CAT. Muitas pessoas, e nomeadamente as agências, algumas, obviamente, que tentam desvalorizar e puxar para baixo o nosso trabalho. Ah, não são eles que fazem o trabalho. Aquilo é uma máquina, é só pôr ali o texto e a ferramenta dá-lhes a tradução. É assim, eu não utilizo CAT Tools, já mencionei isso várias vezes, mas os meus colegas que utilizam ferramentas CAT, a ferramenta não está a fazer a tradução por eles. A ferramenta tem uma base de dados das palavras que já foram traduzidas por eles e sempre que é introduzido um novo texto na ferramenta, a ferramenta vai analisar o texto e todas as palavras que apareçam nesse texto e que já tenham sido traduzidas, a ferramenta propõe uma tradução. Mas, quem está a traduzir é o tradutor, porque o tradutor vai ter que olhar e ver se a proposta que a ferramenta lhe está a dar, se é de facto a proposta adequada àquele texto em particular, porque todos nós sabemos existem palavras homónimas e existem muitas palavras que têm várias traduções e depois o que numa língua pode abranger muitas situações, noutra língua podem haver palavras mais específicas para uma determinada situação e, obviamente, a ferramenta CAT não sabe distinguir esse tipo de situação para poder escolher a palavra exatamente que irá ser escolhida para ali e que se adequa àquela situação em particular. Quem faz isso é o tradutor. Portanto, mesmo com a utilização das ferramentas CAT, o trabalho é feito pelo tradutor. O trabalho não é feito pela máquina, o trabalho não é feito pela CATTU. Portanto, isto acaba por vir arrastar um pouco mais esta desvalorização e o descer do nível em que os tradutores são vistos. Eu penso que as associações têm um papel fulcral nisto, uma vez que, na minha opinião, podem estabelecer uma ideia, uma consciencialização das pessoas, não só agências, como clientes privados e principalmente nas empresas, porque são as empresas que vão consumir o trabalho das agências maioritariamente, e se as empresas forem consciencializadas para este facto e para o trabalho que é desempenhado por um tradutor e para a importância de contactar e contratar um tradutor que seja qualificado e que seja profissional para fazer o trabalho, as empresas, se tiverem essa consciencialização e se souberem que, de facto, isto vai ajudá-las e vai aumentar o seu valor e vai aumentar, vai-lhes abrir horizontes, por assim dizer, será bem mais fácil para estas empresas conseguirem escolher e se calhar verem a que determinado preço é ridículo e que é impraticável e que é impraticável e inaceitável, escolher algo um pouco melhor porque também têm a consciência de que há um trabalho complicado e que necessita de muito trabalho, não é algo que pode ser feito, como muitas vezes as pessoas têm a percepção, em 5 minutos que uma pessoa senta-se no computador e em 5 minutos o trabalho está feito e que isto não é verdade. E às vezes, se isto fosse, se discussões como esta que nós estamos a criar aqui hoje fossem tidas mais vezes, provavelmente poderíamos atingir mais pessoas e poderíamos realmente mostrar a importância disto. Aqui há uns tempos vi também em resposta a uma pergunta, a um debate também de um colega no LinkedIn em que se falava também nesta desvalorização, não tanto na questão de nos chamarem vendedores, etc., mas na desvalorização em geral da nossa profissão e no facto de regatear preços, que é outra coisa muito comum na tradução e houve alguém que respondeu que se a empresa vai investir tem que ter retorno para o seu investimento e que às vezes as empresas estão a pensar noutras coisas que não propriamente, só a tradução. Eu, quando li, fiquei um pouco chocada com o que li porque, muito sinceramente, nos dias de hoje, no mundo global em que vivemos hoje um empresário que tenha uma empresa e que veja a tradução como algo menor é certamente um empresário que não é 100% sério acerca da sua empresa e do crescimento desta, porque hoje em dia vivemos num mundo global em que se tem uma empresa, obviamente vai ter um website, porque na minha opinião é a coisa mais importante, porque é a sua presença. Hoje em dia tudo se passa online e ter um website, uma página oficial em que as pessoas possam ir ver a informação acerca da sua empresa, o que é que faz, o que venda, o serviço que presta, como é o meu caso, e que possa saber um pouco sobre si, onde está, como pode contactá-lo, etc., etc. É muito importante. Se for ter esse conteúdo traduzido, ou se tiver esse conteúdo traduzido em mais do que uma língua, vai abrir-lhe horizontes e, a partir daí, vai estar aberto a muito mais possíveis clientes de outras partes do mundo que falem essas línguas, as quais escolheu ter o seu website traduzido e isso vai aumentar o valor da sua empresa, vai acrescentar valor. Portanto, o investimento que faz na tradução certamente irá dar-lhe o retorno, porque se lhe vai trazer clientes, se lhe vai dar a exposição internacional, essa exposição internacional, em última análise, irá traduzir-se em possíveis clientes. Portanto, eu penso que, hoje em dia, e muitas empresas vêem isto desta forma, muitas empresas percebem a importância da tradução e percebem que é importante ter um website que esteja adequadamente traduzido porque é a sua reputação que está em causa. Portanto, é a reputação da empresa e é aquilo que a empresa faz que vai estar em causa do outro lado, das pessoas que vão ler, porque também o conteúdo que esteja traduzido ou por um Google Translate ou por uma pessoa que não seja qualificada e que não esteja traduzido corretamente, que tenha erros, quer gramaticais como ortográficos ou até mesmo relativos à variante da língua, vai criar uma certa confusão, as pessoas vão perceber que não foi algo cuidado e que a empresa certamente não tem interesse em fazer negócio com este país em particular e passam à frente e não vão dar-lhe a importância que certamente o empresário quer que a sua empresa tenha. Portanto, hoje em dia é completamente errado pensar que a tradução é um produto, não, um serviço de menor importância porque hoje em dia, mais do que nunca, a tradução é muitíssimo importante. Vimos a questão do Covid, em que documentos médicos têm que ser traduzidos porque é o mundo inteiro que está a tentar arranjar vacinas e tratamentos para este vírus e toda a informação que é criada acerca do vírus tem que ser passada imediatamente para aqui e para ali e há necessidade da tradução. É importante que o público em geral esteja bem informado e daí a importância da tradução e essa tradução tem que ser feita adequadamente. Portanto, é importante. Eu falo, por exemplo, num outro aspecto, os campos técnicos de tradução porque muito provavelmente há tradutores e nós temos as nossas especializações e sempre que recebemos um texto para traduzir temos que averiguar esse texto, temos que analisar o texto e temos que verificar se realmente se encontra dentro das nossas competências, qual o país onde vai ser lançado para que a variante da língua, caso as haja, seja a correta, etc, etc. E muitas vezes pode não estar dentro das nossas competências. Por exemplo, há pessoas que traduzem num determinado campo e obviamente não poderão traduzir noutro. Há tradução médica, há tradução literária, há tradução jurídica. Até em termos mais, portanto, em especializações um pouco mais generalizadas, como uma das que eu já trabalhei, que é a aviação, existe a importância, é muito importante ter um tradutor que seja altamente qualificado e que saiba o que está a fazer. Porque, por exemplo, e foi algo que eu fiz, ao traduzir, por exemplo, o sistema de marcações online de uma determinada companhia aérea, é importante que se saiba exatamente os termos que são utilizados no país onde essa página vai ser publicada, não tanto, mas a audiência para a qual essa página se destina para que as pessoas, ao irem marcar um voo ou um pacote de viagens com essa companhia aérea, saibam exatamente o que é que estão a falar. Por exemplo, no caso do português, os termos, por exemplo, para alojamento utilizados em inglês muitas vezes diferem daquilo que é utilizado em português e, ainda, aqueles que são utilizados em Portugal muitas vezes têm algumas diferenças com os termos que são utilizados no Brasil portanto, se colocar um determinado website que seja posto em Portugal com termos que se adequam ao Brasil uma audiência portuguesa pode realmente ter dificuldade em perceber porque pode haver alguns termos que eles não conheçam o mesmo se irá passar se puseram um website, uma página que seja traduzida em português de Portugal no Brasil em que as pessoas, portanto, as pessoas brasileiras podem também não perceber a totalidade dos termos e daí não terem muita confiança e, se calhar, não marcarem a viagem ou o pacote de viagens ou o que quer que seja que a companhia aérea esteja a oferecer portanto, é muito importante que a pessoa tenha isto em mente e isto requer pesquisa e requer, obviamente, um conhecimento para que as coisas possam ser feitas como deve ser portanto, isto é algo que é fácil perceber que é um trabalho extensivo e que alguém tem que ser qualificado para fazer e a questão do regatear dos preços, etc. é algo que eu penso que tenha também a ver com tudo isto com a perceção que as pessoas têm do trabalho com a forma como certas agências se referem aos tradutores e a tudo isto o conjunto de todos estes fatores acaba por levar a que as pessoas pensem que o tradutor não merece ter um pagamento muito elevado ou ter um pagamento melhor porque é um trabalho bastante simples e não qualificado o que é errado eu penso e já disse as associações têm um papel muito importante nisto porque poderiam criar uma consciencialização mas eu acho que tanto nós como tradutores também podemos fazer muito primeiro tentando combater este tipo de comportamentos e criando debates como este que estou a criar aqui hoje para que as pessoas consigam perceber realmente o que está por trás do trabalho de tradução e o que realmente é feito quando elas entregam o seu documento para ser traduzido o que é que está por trás da tradução e portanto antes de lhe aparecer o documento já traduzido o que é que aconteceu e as horas que poderão levar a que aquele documento possa ser traduzido obviamente há documentos que serão mais simples do que outros e daí que hajam diferenças de preço tradução geral para tradução técnica etc. e pronto há todas estas especificidades no nosso trabalho há trabalhos que realmente possam ser um pouco mais simples do que outros e daí também serão cotados de acordo com a sua simplicidade ou complexidade mas serão sempre trabalhos que merecem um cuidado pelo profissional e acima de tudo eu penso que no mundo global em que vivemos qualquer empresário qualquer empresário seja em que setor for tem que ter em conta a questão da tradução e a questão linguística porque não só pelo fator de abrir horizontes para o estrangeiro mas até mesmo dentro do país onde está hoje em dia as pessoas viajam as pessoas emigram e muitos países são altamente multiculturales e têm pessoas vindas de diversos países em que muitas vezes é importante e será pertinente ter um site que seja traduzido em mais do que uma língua em que sejam fornecidas informações em mais do que uma língua para atingir mais pessoas porque quanto mais pessoas quanto maior for a audiência maior será a probabilidade de essa audiência se traduzir em possíveis clientes e eu penso que esse é o objetivo de qualquer empresário e de qualquer empresa portanto eu penso que quando se fala em investimento e quando se fala no valor que a tradução ou que esse investimento na tradução traz para uma empresa é muito fácil de ver que no mundo em que estamos e na forma como tudo se processa hoje em dia é muito fácil de perceber que a tradução é de facto algo muito importante para qualquer empresa e algo que deveria ser tomado em conta e tido seriamente pois uma boa tradução pode realmente significar o crescimento de uma empresa uma ótima reputação a nível mundial ou nos países onde esta esteja focada mas também uma má tradução ou um descuido em relação à tradução poderá também ter repercussões e uma dessas repercussões é de facto uma reputação menos boa ou até a perda de clientes porque pura e simplesmente a empresa não investiu na tradução e daí nem sequer abriu horizontes para determinada cultura ou para determinada língua ou até se esta estiver imperfeita e não estiver muito profissional obviamente não será tomada a sério e no mundo empresarial é de facto muito importante que as coisas sejam levadas a sério e que sejam tidas com toda a seriedade eu penso que é isto que é importante salientar é que a tradução não é só a tradução a tradução é de facto algo muito importante a qualquer empresa e que vai acrescentar valor à empresa nós não vendemos um produto eu trabalhei no setor da importação e todos os dias eu trabalhava com vendedores que nos, portanto, vendiam e faziam a manutenção de diversos programas informáticos que tínhamos que utilizar, etc, etc todos os dias eu tinha que contactar fornecedores quer aqui na Austrália como em Portugal uma vez que era uma empresa de importação de produtos portugueses e esses sim eram pessoas extremamente qualificadas para o seu trabalho que quando lhes enviavam um e-mail e pediam informação sobre um determinado produto que estes me pudessem vender me respondiam prontamente com toda a informação sobre o determinado produto que eu lhes teria pedido obviamente, estas pessoas estão qualificadas para me vender um determinado produto quer seja um programa informático quer seja uma palete de um dos melhores vinhos portugueses mas eu não tenho quaisquer vinhos para vender não tenho qualquer software para vender o produto do meu trabalho é uma tradução e esta não é um produto, é um serviço e daí que nós temos que ser tratados como prestadores de serviços principalmente, eu penso que temos que ser tratados por nome, tradutores é isso mesmo que nós somos, tradutores é o nosso trabalho, é a designação que nós temos, profissional, é tradutores portanto, eu penso que em vez de nos darem um nome o qual não se adequa de forma alguma àquilo que nós fazemos nem representa de todo aquilo que nós fazemos será talvez mais fácil dar o nome correto tradutores que eu penso que é esse o nosso nome não somos vendedores não somos fornecedores somos tradutores não sei se os meus colegas intérpretes também terão uma nova nomenclatura deste tipo para o vosso trabalho não faço ideia infelizmente ainda não entrei em contato com nenhum termo deste depreciativo para intérpretes se por acaso algum dos meus colegas está aí e sabe partilhe vamos começar uma conversa vamos começar um debate vamos criar a consciencialização para o nosso trabalho e mostrar às pessoas que o que está errado e que realmente temos que equilibrar um pouco as forças aqui e que temos que mostrar às pessoas o valor das coisas para que elas também sejam capazes de tomar decisões mais informadas e saberem realmente o valor e o peso que tem a tradução dentro das suas empresas e terem um resultado sem dúvida muito mais positivo eu espero que tenha gostado deste vídeo espero realmente que tenha aberto horizontes e criado a dita consciencialização para o nosso trabalho espero que tenha entendido a razão pela qual eu fiz este vídeo mais uma vez se está aí desse lado se já entrou em contacto com alguma agência ou já viu alguma agência ou outra a denominar os tradutores como vendedores ou fornecedores portanto venders suppliers eu penso que é bastante disseminado o uso da palavra inglesa até mesmo em português eu partilho connosco se ou se como disse se é tradutor e se já já entrou em contacto com uma dessas agências eu certamente já entrei em contacto com uma dessas agências e e teve uma má experiência partilho se é intérprete e gostava de partilhar um possível termo que é utilizado para para intérpretes partilho também é por essa razão que eu criei o canal é para que possamos todos criar aqui um um espaço de debate para que se discutam ideias para que se partilhem ideias pois assim é possível abrirmos os nossos horizontes e termos ideias diferentes e talvez aprendermos um pouco uns com os outros eu espero que tenham uma ótima semana muito obrigado por estarem desse lado tenha uma ótima semana até para a semana muito obrigado adeus tchau 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 Obrigado.